Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Tente me tirar dos teus melhores amens Você me espera uma boa na minha linha Você me lide depois de você, assim Me lembro, mas isso vai me machucar o coração Não tem jeito pra você me dar Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Apenas o teu nome faz o melhor jogador Não tem jeito de parar Mas não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo O que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo O que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã O que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo O que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã O que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Não me conheço, mas garoto eu sou seu fã O que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã E rapelos, eu te...